Policiais militares que prestam serviço aqui no 4º Batalhão em Cacoal saíram às ruas, principalmente os policiais do serviço administrativo. Ao menos uma vez por semana, eles saem para fazer uma operação chamada saturação, que visa coibir vários ilícitos. Como nos conta agora o capitão Antônio, aqui do 4º Batalhão, que é o subcomandante. Aqui no 4º Batalhão, nós estamos, já é tradição aqui do batalhão, ele fazer o policiamento voltado para o problema, né? É, reforçando o policiamento na medida que for necessário, aí pelas ocorrências ou algo nesse sentido. Sempre nós temos alguma dinâmica para direcionar o nosso policiamento. De maneira que foi visualizado pelo nosso setor de operações, uma maior demanda em determinados dias e determinados horários da semana. De forma que, por conta disso, o policiamento está sendo desenvolvido, focado, maior nesses pontos e nesses horários que foram detectados. É, hoje nós estamos desenvolvendo essa operação, mas ele não se resume só a sexta-feira. Pode ser dia de sábado, pode ser dia de domingo, até mesmo as segundas-feiras. De forma que, é a depender do que o setor de estatística está direcionando o nosso policiamento voltado realmente para o problema. É, capitão, e quantos policiais participam dessa operação? É, hoje nós estamos entrando aí com mais quatro viaturas. É, assim, um aumento bem grande no policiamento. É, a ideia mesmo é desenvolver um comando de abordagem, de maneira a estarmos atuando em locais onde é rotineiro ali, a presença de traficantes de drogas, usuários, pessoas suspeitas de estarem cometendo roubo, furtos, porte ilegal de arma de fogo e também locais que estamos tendo problemas aí relacionados à prostituição. É uma conduta que a gente sabe que tem na cidade e nós sabemos também que é um fato típico, é uma atitude considerada pelo nosso Código Penal como criminoso. e aí tem uma região ali da região do Novo Horizonte, estamos tendo muitos locais voltados a essa exploração sexual próximo às escolas e aí nós já fizemos a reunião com o MPI e nós iremos saturar essas regiões e atuar de maneira repressiva nesses pontos.